Música Lavarão, patologia, que agonia Na quebrada da soleira, que chovia Até sonhar de madrugada, uma moça se empolgada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude transviada E o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada, uma moça se empolgada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria? Até sonhar de madrugada, uma moça se empolgada Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias Lavarão, patologia, que agonia Na quebrada da soleira, que chovia Até sonhar de madrugada, uma moça se empolgada Uma mulher não deve vacilar Até sonhar de madrugada, uma moça se empolgada Uma mulher não deve vacilar Até sonhar de madrugada, uma moça se empolga Obrigada.